Ainda há agendas culturais, poucas, ainda há uns quantos programas informativos sobre curtas, por exemplo, mas a que horas é que dão, em que canal é que dá, porque depois não há promoção desses programas. Se houvesse a promoção diária sobre as curtas vão passar às 11 da noite, terça-feira na SIC, é o pai, eu vou ver, não é? Agora as box já não dão para programar, uma pessoa tem que andar para trás, já não pode agendar a gravação, ou depois perde porque nunca mais fui ver aquilo, aconteceu-me com o Edgar Pereira, estava todo contente, porque puse a gravar, não é, a série toda e disse, finalmente vou ver isto, como deve ser, quando vou à box, quando tinha tempo, já não estavam lá, porque só tinha uma semana, para cada semana um, não é? O que é isto?